As imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da TV Vitória mostram um momento em que Joílza Santos da Silva é socorrida em uma viatura da polícia militar. O veículo segue em alta velocidade em direção à UBA de Serra Sede. No caminho, os militares avistam uma ambulância do SAMU que seguia para prestar socorro à vítima. Joílza é retirada inconsciente da viatura e colocada na maca. Nesse momento, ela já tinha sofrido paradas cardíacas. A mãe de Joílza acompanha o socorro. Em seguida, ela é colocada na ambulância, onde recebe os primeiros atendimentos, ainda no local. A cuidadora de 42 anos tinha acabado de ser esfaqueada na frente dos filhos, ao lado da igreja matriz de Serra Sede. Apesar do empenho no socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu na noite de domingo. Uma câmera registrou o momento em que Joílson Batista Santos, marido de Joílza, derruba a cuidadora no chão e dá vários golpes nela. Ela tenta se defender. Pessoas aparecem para ajudar. Um homem dá até um chute do agressor para tentar salvar a mulher. Veja a cena de novo. O homem derruba a mulher entre os carros e dá vários golpes nela. Segundo a família, Joílza fugiu para a praça depois de sofrer ameaças de Joílson. Eu não vou para casa não. Joílson, você quer me matar. Se você quer me matar, você vai me matar aqui na rua. Agora dentro de casa você não vai me matar não. Aí ele disse que nada, amor. Eu vou destruir a nossa família. Joílson se escondeu numa região de mata e deixou o carro para trás. Foi aí que a população revoltada colocou fogo no veículo. O carro do cara que matou a mulher. Não demorou para o carro ser consumido pelo fogo. Os moradores fizeram mais vídeos. Um carro entre as duas igrejas. Igreja antiga e igreja nova. Joílson foi preso minutos depois do crime. Depois de tentar se esconder, ele foi detido na UPA de Serra Sede. Além de Joílza, Joílson tinha outra mulher. Os três viviam na mesma casa, junto com os filhos. A mãe da vítima contou que a filha era obrigada a aceitar essa situação. Ela teve que aceitar. Teve que aceitar. Para não morrer, a pessoa faz tudo.